MÚSICA 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 Tudo bem? Melhor agora. Ah, eu tive um dia tão difícil. É? É. Eu acho que vai ficar pior. Por quê? Tenho que te contar uma coisa. Episódio de hoje. Segure minha mão. Estou arrasado. Versão brasileira. The Larte Rio. Sabe que eu não fiz nada, né? Eu não dormi com ela. Não fiz nada. Tá abraçando ela? Sempre me pedem pra tirar fotos. O seu braço tá no ombro dela numa festa com uma cerveja e um sorriso. Hayley. Eu me entendo, Nathan. Você se casou ainda na escola e você teve um filho antes da formatura e não teve tempo pra sair e curtir com seus amigos e... Vadias bêbadas com dentes perfeitos. Eu só tirei uma foto com ela. Só isso. Só que parece mais, Nathan. E ela é bem esperta e sabe disso. Você também devia ser. Então. Duzentos mil e ela assina um acordo de confidencialidade. Ela some e você não tem nada a ver com a criança. Nunca tive nada a ver com essa criança. Não é minha. Por que ela está fazendo isso comigo? Porque você ganhou muita grana. E por que você está no meio de uma comentada negociação de contrato. Com um time que se preocupa com a imagem e o único time em que você quer jogar. Por isso eu acho que... Talvez a gente pague ela. Não acredito que você disse isso. Eu disse, porque sou seu agente. E eu não seria um bom agente se não apontasse o fato de que ela pode fazer muito estrago se abrir o bico sobre isso ou abrir um processo de paternidade. Mas não é verdade. Faça o exame de sangue. E até lá o estrago estaria feito. Nate, seu próximo contrato pode ser de 18 a 20 milhões de dólares no mínimo. Sem contar os acordos publicitários que estão baseados no fato de que Nathan Scott é um bom sujeito. É um bom pai e um homem de família. Ela está mentindo. Está, está mentindo. Você sabe como a banda toca. Eles publicam a acusação na primeira página e a retratação lá atrás. Se eu pagar, vou admitir a culpa. Eu discordo. Eu acho que você vai pagar pouco por muito e pronto. Eu só estou dizendo que é uma opção válida e deveria ser considerada antes que ela vá a público. Ótimo. Lá vem a imprensa. Oi, Nate. Oi, Clay. Oi. Nate, posso falar com você? Sobre o quê? Clay. Tá, tudo bem. Te vejo depois. Nate. Eu só quero conversar com o meu velho amigo, tá? Tá. Tchau. O que está vendo? Uma garota está ameaçando abrir um processo de paternidade contra mim, a menos que eu pague 200 mil para ela ficar calada. Que droga, Nate. Eu sinto muito. É. Eu não fiz nada. Nem a conhecia. Ótimo, isso é bom. A Hayley sabe? Sabe. E o que você vai fazer? Eu não sei. Oi. Oi. Sinto muito. Eu sei. Eu só queria que existisse um meio disso tudo acabar. E existe. Quer pagar ela? Sabe muito bem que essa vadia mentirosa não dormiu com o Nate e quer dar a ela 200 mil dólares? Ô, eu não quero. Eu apenas sugeri que seria uma opção. Mas não é uma opção, Clay. E já que estamos sugerindo coisas, eu sugiro que você é a grande razão disso estar acontecendo agora. Sei. Você adora festas, mulheres, e adora ter o Nate do seu lado mais do que qualquer outra coisa. Isso não é justo. Ah, não? E a foto? A tal foto que aquela mulherzinha tirou com o meu marido. E que festa foi, Clay? Quem deu aquela festa? Não estou falando que não gosta dele, porque eu sei que gosta. Mas adora estar na sombra da fama dele o tempo inteiro. Podia ter protegido ele disso. Como, Ray? Ele já é um homem. E você também. Começa a agir como tal.